Música Shabbat shalom mais uma vez, você que está assistindo aí pela internet você que acompanha o ensinando de Sion no Youtube no Face, no nosso site você que está aqui na Rádio de Sion membro, visitante visitante frequente, pessoal nós estamos numa paraxá como Rocha Alexandre leu aqui disse muito bem, fantástica essa paraxá ela continua a história de Jacó eu já disse aqui que Jacó é o patriarca que mais aventuras teve na vida Jacó é o patriarca Jacó é o patriarca com mais com mais vivência, vamos dizer assim com mais experiência de vida ele aprendeu realmente a obedecer pelas coisas que sofreu, assim como Mashiach como o autor de Hebreus declara e a história de Jacó nos enriquece demais a história de Jacó é a história de Israel não é a toa que o nome dele é trocado por um mensageiro do eterno chamado chamando-o de Israel aquele que peleja que luta com Deus e os homens e prevalece príncipe de Deus representante de Deus Israel a história de Jacó é a história de Israel e a Torá eu quero dizer para você a Torá é um livro profético os livros do Pentateuco são livros proféticos muitas vezes você pode incidir no erro de achar que só os livros dos profetas tratam de profecia pois eu vou dizer que a Torá tem mais profecias do que os livros dos profetas a Torá fala não só do que ocorreu mas fala do presente fala para o presente e aponta para a redenção aponta para o futuro com esses olhos você deve estudar a Torá não é apenas história não são apenas as vidas dos patriarcas que são relatadas aqui são profecias são eventos que nos apontam para a redenção para o Tikkun Olam para a redenção do mundo para o retorno do Mashiach para a implantação do reino de Deus nessa terra nós temos que começar com essa visão tendo isso em mente quero que você dê uma olhada aqui comigo veja o que será estudado hoje a escada de Yaakov em hebraico Sulam Yaakov ela é baseada na porção Vayetze que é o nome da porção de hoje que vai de Gênesis de 28.10 a 32.2 Oséias Raftará 11.7.14.9 e Matitiahu Mateus capítulo 12 verso 1 até o verso 50 esse será o objeto do nosso estudo em especial a escada a visão de Jacó então preste atenção aqui hoje eu vou conduzir um estudo e eu peço licença a você para usar alguma sabedoria rabínica olha eu creio que quando Paulo defende os judeus lá em Romanos capítulo 9 e ele diz olha qual a vantagem dos judeus e ele mesmo responde muitas sobre vários aspectos aliás ele diz sobre todos os aspectos porque a eles foram confiados os oráculos de Deus essa é a vantagem dos judeus segundo o apóstolo Paulo então há uma sabedoria há um legado que o povo de Deus tem que fazer uso os rabinos também concordam que a Torá é um livro profético a Torá é um livro que aponta para o futuro dê uma olhada aqui esse estudo nós usaremos muito esses recursos esses comentários essa contribuição rabínica o Rabben Abba diz no Talmud no tratado tratado Sanhedrin ele diz o seguinte em nome do Rab Yohanan todos os profetas profetizaram apontando para os dias do Mashiach esse é o objetivo da Torá apontar mostrar resplandecer a obra os dias a missão do Mashiach de Israel toda a Torá aponta para isso veja aqui mais uma observação a Torá é um livro profético ela nos revela princípios divinos ela nos revela a natureza de Deus e a Torá nos aponta para o Messias e a sua redenção e o Rabino Shaul apóstolo Paulo fala essas mesmas palavras ao jovem Timóteo líder e Paulo fala ele lá em segunda Timóteo capítulo 3 verso 15 que o que toda a escritura na qual você aprende desde criança toda a escritura é útil é útil para tornar o varão perfeito para toda a obra no reino de Deus e as escrituras podem nos conduzir a salvação por intermédio do Mashiach olha as palavras do apóstolo as escrituras nos conduzem a salvação nos apontam para a salvação em quem? no Mashiach Yeshua então Yeshua está em cada relato a missão do Messias está em cada página da Torá eu quero eu quero enfatizar esse aspecto para você porque você tem que ler essa história que nós vamos ler agora com esses olhos com olhos proféticos vá além da literalidade vá além do relato histórico cave vá mais profundo olha para a gente começar esse estudo de hoje você tem que prestar muita atenção hoje é um estudo não é uma pregação é um estudo então tem que prestar atenção tem que anotar você que está vendo aí esse estudo na internet será necessário assisti-lo mais vezes para que você possa entender esses pontos veja aqui Moisés e a sua conexão com o Messias então para a gente vê o Messias na Torá você tem que entender que a vida de Moisés a missão de Moisés reflete a missão do Messias reflete a missão do ungido de Deus Moisés é considerado o primeiro redentor de Israel mas ele próprio anuncia que surgiria no meio dos seus irmãos um profeta semelhante a ele e superior a ele um segundo redentor o qual deveríamos ouvir e obedecer de coração esse texto você se lembra dele está lá em Deuteronômio capítulo 18 a partir do verso 15 há uma admoestação para o povo de Israel vocês acham que eu sou o mediador vocês acham que eu sou o vosso redentor não eu aponto para o redentor definitivo que virá eu aponto para o mediador definitivo que virá a ele profeta que surgirá no meio de vós vocês tem que dar ouvidos não desobedeçam a esse profeta ouçam a sua voz então entenda Moisés reflete Moisés é uma espécie de protótipo do Messias vamos analisar isso vamos continuar o estudo preste atenção quais as características de Moisés para que Israel pudesse identificar o Messias vamos ver primeira característica que Moisés tinha e que o Messias também teria Moisés é chamado na Torá Moisés é chamado por Davi de leia aqui comigo leia diga eu quero que você diga essas palavras Isha Elohim homem de Deus mas isso é mais do que você imagina os rabinos Nagmarah nos Ohar tentam explicar o que que é isso porque Moisés é chamado homem de Deus e Isha Elohim tem uma conotação de não de pertencimento apenas mas de natureza é um homem de Deus é um homem feito de divindade vocês entendem é igual você dizer em hebraico em português é homem homem de ferro né como tem o personagem então em hebraico pode significar homem que pertence a Deus mas homem também que possui divindade homem que detém divindade que tem divindade não é um homem comum ele é chamado de Isha Elohim os rabinos falam que o seguinte nos Ohar eles falam que Moisés da cintura para baixo era homem da cintura para cima era Deus e os rabinos dizem o seguinte Moisés quando se apresenta a faraó se apresenta como Deus Êxodo capítulo 7 verso 1 Moisés preste atenção vê que hoje te fiz como Elohim perante faraó como Deus perante faraó significando que Moisés detinha o que? uma autoridade divina uma missão divina uma natureza divina uma representação oficial de Deus eis que te faço hoje como Deus perante faraó então no momento que ele se apresenta a faraó ele está ali como Deus representando Deus no momento que ele foge de faraó para poupar a sua vida um pouco antes ele é homem ele fugiu da presença de faraó com medo quando ele assassina é quando ele assassina o capataz que estava espancando um hebreu quando Moisés sobe o monte Sinai o monte Oreb ele é homem mas quando ele desce ele desce como? resplandecendo a glória de Deus então ele desce como Deus com o poder de Deus com a natureza divina então é importante a gente notar isso Moisés não é um homem comum Moisés é chamado Isha Elohim e Salmo 90 verso 1 diz a mesma coisa Moisés homem de Deus é um homem divino ele é Deus e ele é homem ao mesmo tempo perante as pessoas as quais ele vai as quais ele vai representar quem está entendendo isso não é muito comum mas é bom você começar a entender esse tipo de coisa porque se você não entende a natureza de Moisés você não vai entender a natureza de Exua do Mashiach Isha Elohim Moisés tinha uma função redentora prestem atenção quem está me ouvindo aqui agora principalmente meus irmãos compatriotas segundo a carne judeus para combater a questão de Exua ser o Messias eles falam o judaísmo não tem mediador o judaísmo não apregou a necessidade de mediador isso é mentira sempre na história de Israel houve sim o mediador Moisés era mediador do povo e ele mesmo diz isso lá em Deuteronômio 5 verso 5 ele diz olha olha se isso não é função de mediar nesse tempo vamos pegar do 4 face a face falou o Eterno conosco no monte no meio do fogo nesse tempo eu estava em pé entre o Eterno e vós para vos notificar a palavra do Eterno porque temestes o fogo e não subistes ao monte mediador representante Moisés ouvia a palavra do Eterno Moisés ouvia a instrução de Deus e passava ao povo isso é mediar assim como o primeiro Moisés o segundo Moisés também será não um mediador mas o mediador entre Deus e os homens assim como o primeiro Moisés o Mashiach também será homem e Deus assim também só que a sua divindade a divindade do segundo Moisés do segundo Moisés será muito superior a do primeiro Moisés Moisés era também tinha uma função intercessora quantas vezes ele pede a Deus para não destruir o povo assim como o primeiro Moisés o segundo Moisés intercede ora por nós Moisés talvez a sua principal função era o quê? Moisés cria uma conexão ele serve como uma conexão entre o mundo sobrenatural e o mundo natural os rabinos afirmam que o profeta anunciado por Moisés ou seja o Messias terminará a obra que Moisés foi chamado para fazer qual é a obra? conectar céus a terra quando Moisés sobe ao monte pessoal veja a simbologia ele sobe ao monte vai aos céus no topo do monte e traz de lá o quê? o que ele traz de lá do monte? a Torá a Torá é o veículo que passeia nesse portal Moisés cria uma conexão um link entre céus e terra ele pega princípios divinos e traz esses princípios divinos revestidos de humanidade fisicamente a terra os princípios divinos para poderem ser aplicados aqui eles tem que ser revestidos eles tem que ser adaptados a essa natureza você não pode pegar um princípio divino e aplicar ele aqui como ele é aplicado nos céus ele tem que ser revestido isso é esse revestimento é chamado de mandamento os mitzvot os mitzvot aprimoram vestem a lei de Deus para que a lei de Deus possa ser guardada aqui por nós essas são algumas funções do primeiro Moisés agora que você tem isso em mente agora sim eu quero que você abra lá em Gênesis 28 agora você vai estudar comigo esse relato maravilhoso se você não tiver a sua Torá pode acompanhar aqui eu vou ler todo o texto aqui no no slide aqui para você preste atenção Gênesis 28 a partir do verso 10 veja aqui na tela partiu Iacov de Bercheva e seguiu para Haran tendo chegado ao lugar Bamakon ali passou a noite pois já era só o posto tomou uma das pedras do lugar fela seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir e sonhou e Rine eis uma escada sulam posta na terra cujo topo atingia o céu e os marrimos anjos de Deus subiam e desciam por ela perto dele estava Adonai e lhe disse eu sou Adonai Deus de Abraão teu pai Deus de Isaac a terra em que agora estás deitado eu te darei a ti a tua descendência a tua semente a tua semente será como pó da terra estender-se-á para o ocidente para o oriente para o norte e para o sul em ti e na tua semente descendência serão abençoadas todas as famílias da terra todos os goim todas as nações eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra porque não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido despertado Jacó do seu sono disse na verdade o eterno está nesse lugar e eu não sabia vai irá e temeu e disse quão temível é este lugar é a casa de Deus é Shaara Shamaim é o portal dos céus se a Torá é profética se Jacó representa Israel que recebeu a missão de abençoar as famílias da terra então esse evento aqui é um evento profético então esse evento aqui não foi só um sonho não foi só uma mera visão foi um marco na vida de Israel há algo que Deus quer nos ensinar com esta visão que Jacó teve Sulam Yagov dê uma olhada aqui este é um relato com alto teor messiânico pois irá detalhar os segredos da conexão entre céus e terra escada que liga os céus a terra é o que? é um portal é uma conexão e o mais interessante para mim é que a palavra usada aqui por Deus quando ele repete as palavras dadas a Avraham lá em Gênesis 12 Deus fala para Jacó olha na tua descendência na tua semente serão abençoadas todas as nações todas as famílias da terra vocês sabiam que hebraico a mesma raiz de abençoar é a raiz para enxertar então em outras palavras é como Deus estivesse falando em você Jacó no seu povo Jacó todos os goim todas as nações serão enxertadas enxertadas onde? no reino de Deus isso é fantástico a missão de Jacó essa escada tem a ver com a missão de Israel a missão de Israel é conectar os dois mundos a missão de Moisés era conectar os dois mundos e a missão do Mashiach é conectar céus a terra como esta visão pode contribuir para você entender o chamado de Jacó para enxertar ou abençoar as nações a pergunta de um milhão de dólares é essa quem ou o que esta escada representa? Shaar HaShamayim portal não é portão é portal tem uma diferença portal é mais o sentido de ligação está ligando dois ambientes portão tem a ideia de impedir passagem de filtrar passagem mas não é o caso aqui aqui é portal passagem o que é isso? vamos ver aqui essa escada pessoal representa a conexão a passagem entre céus e terra representa a única via pelo qual o reino de Deus pode ser estabelecido na terra qual é a função qual é a desculpa qual é a intenção de Deus depois do Éden depois da queda do homem o que que era o Éden na verdade? o Éden não era uma extensão do reino de Deus na terra? era o Éden era uma extensão do reino celeste na terra perfeito tudo funcionava perfeito Adão antes da queda era um ser glorioso representava a glória de Deus eu já contei alguns midrashim para você aqui sobre Gênesis os rabinos contam essas histórias sobre Gênesis há milhares de anos eles falam que quando Adão chegava antes da queda quando Adão chegava os animais tinham dificuldade de saber quem estava chegando se era Deus ou se era Adão tamanha glória há midrashim que dizem que anjos confundiam Adão com Deus e eles ainda se justificam dizendo mas como é que nós poderíamos saber Adão você foi feito a imagem semelhança do Criador aquele ambiente era um ambiente perfeito com a queda o homem muda a sua própria natureza e muda a natureza do planeta o homem se torna um elemento estranho no reino de Deus e é expulso por causa disso o mundo é contaminado a natureza é contaminada aí tem o dilúvio altera tudo de novo toda a natureza geme anciana a redenção não é só o homem não qual é a intenção de Deus então? restaurar a terra a imagem do Éden fazer a terra ser transformada novamente como era lá no Éden e você e eu semelhantemente o objetivo de Deus para nós é o que? é transformar-nos tal como o primeiro homem antes da queda e nós seremos e somos os agentes para implantar na terra esta restauração para chamar o reino dos céus de novo a terra essa é a missão pessoal sua missão como servo de Deus sua missão como salvo é implantar o reino de Deus na terra é restaurar esse planeta é implantar a soberania de Deus a lei de Deus os princípios de Deus neste planeta tanto é que Yeshua fala com os discípulos e de anunciar esse evangelho do que? de morrer aceitar Jesus para ir para o céu não esse não é evangelho de Yeshua o evangelho de Yeshua é anunciem esse evangelho do reino que o reino de Deus já é possível de ser implantado foram as primeiras palavras de Yeshua arrependei-vos porque é vindo sobre vós já está as mãos é chegado sobre vós o que? o reino de Deus é possível através da obra de Yeshua é possível implantar o reino de Deus aqui na terra essa é a missão do Messias conectar os dois mundos essa é a visão de Jacó a escada que liga os dois mundos a escada que conecta céus e terra a escada que traz os princípios divinos a terra e a escada que aproxima você de Deus é uma escada profética olha aqui olha aqui na tradição judaica os rabinos de forma muito curiosa interpretam que essa escada representa os atributos de Deus ou seja o próprio Deus tudo o que existe está baseado nessa escada essa escada representa os atributos de Deus os treze atributos de Deus e nesses princípios toda a criação foi formada tudo foi criado com base nessa escada ou em quem essa escada representa interpretação dos rabinos uma outra interpretação afirma que a escada é a intercessão do justo olha isso pessoal a escada é a intercessão do justo não é de um justo é do justo o mover dos mensageiros de Deus se dá por conta da oração e das lágrimas do justo de Deus então vejam aqui comigo agora eles foram mais além e disseram não não apenas essa escada representa Deus mas essa escada ela existe ela na verdade representa o que? a intercessão é a intercessão é a oração que conecta o que? os dois mundos faz sentido não faz? quando você ora você não eleva um clamor a Deus? faz sentido mas eu e você não conseguimos orar sempre como convém orar se essa escada fosse construída na minha intercessão e na sua intercessão ela seria cheia de falhas irregular não é? como eu e você somos então não pode ser a oração de um mero justo tem que ser a oração do justo a oração do justo a intercessão do justo conecta os dois mundos a intercessão do justo faz com que anjos de Deus subam e desçam levando o nosso clamor trazendo a bênção de Deus conectando os dois mundos o que conecta os dois mundos? a intercessão do justo pessoal o rabino o rabino afirma que as palavras afirma que as palavras a oração ratfilá em hebraico possuem o mesmo valor numérico que dmaot lágrimas em hebraico ou seja quando eles falam que a oração do justo abre os portões celestes você pode ler como a oração do justo as lágrimas do justo abre o portão o portal de Deus ratfilá é semelhante tem o mesmo valor numérico que dmaot a oração tem o mesmo valor numérico em hebraico do que a palavra lágrimas Mateus isso tudo é muito bonito mas eu nunca ouvi isso será que isso é importante pra mim? você já viu isso sim aliás você está muito familiarizado com esse princípio que as lágrimas do justo abrem as portas de Deus sabe onde? sabe onde? vamos escrever a palavra aqui pra você ver essa é a frase traduzindo a minha porta as lágrimas abrirão qual é o acróstico que essa frase forma? Shin Dalet Yud Shaddai é por isso que nas mezuzot que você coloca na porta você tem inscrito ali um dos nomes do Mashiach que é Shaddai que significa as lágrimas abrirão o meu portão a minha porta e você põe isso na porta por que você põe isso na porta? Shaddai você está profetizando ali as lágrimas do justo abrirão não essa porta que eu estou fixando essa mezuzá mas as portas mas as portas de Deus as portas dos céus Shari Dmaot Iftar as lágrimas abrirão a minha porta mais uma pergunta quem é esse justo sobre o qual os anjos sobem e descem quem é esse justo cujas lágrimas e intercessão trazem as bênçãos do eterno a nós quem é esse justo cuja intercessão abre as portas dos céus os rabinos falam que foi Moisés e realmente quando Moisés desistiu ele tinha essa função a intercessão dele abria as portas do céu para Israel a intercessão dele conectava os dois mundos só que Moisés não intercede por mim hoje nem intercede por você hoje Moisés quando morreu morreu foi juntado aos antepassados aguarda a ressurreição como todos nós e não está intercedendo por ninguém mas o portal ainda subsiste o portal a escada ainda existe a conexão dos mundos ainda existe quem é que está intercedendo por nós pode ser que Moisés foi um tipo de escada Moisés exercia um tipo de redenção mas cuja missão dele não era dar a Torá para Israel a missão de Moisés não foi tirar Israel do Egito a principal missão de Moisés foi o que? apontar para o redentor de Israel que seria também o redentor da humanidade essa foi a missão dele apontar mostrar o caminho direcionar quem é que abre as portas quem tem o domínio dessa porta quem tem o domínio dessa passagem quem tem o domínio desse portal as lágrimas de quem sustentam a nossa vida dê uma olhada aqui quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará é Yeshua Ramashir quem morreu antes quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também o que? intercede por todos nós os verbos aqui estão no presente não como Moisés que deixou de interceder há três mil anos mas como Yeshua que hoje hoje se assenta à destra de Deus e cuja intercessão mantém as portas do céu abertas para mim e para você o céu não sendo um lugar que você tem que ir para lá para ir embora daqui o céu sendo um lugar que você tem que chamar a sua realidade não é você que vai para o céu é o céu que vem a você isso é escatologia Mateus resuma a escatologia na visão judaica venha a nós o vosso reino essa é a escatologia judaica venha a nós o vosso reino em verdade em verdade vos digo o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas mas sobe por outra parte por etes aquele que invade por outra parte pega um atalho por outra parte é ladrão é salteador aquele porém que entra pela porta esse é o pastor das ovelhas Yeshua lhes propôs essa parábola mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava Yeshua pois lhes afirmou de novo em verdade vos digo eu sou a porta das ovelhas Yeshua é a porta ele é a passagem ele é o portal veja Yeshua é a porta qualquer um que desejar entrar no aprisco o que é o aprisco qual é a parábola aprisco simboliza o que entrar na aliança entrar na aliança de Deus entrar no reino ele é a porta qualquer um que desejar entrar no aprisco por outro local não será legítimo no aprisco só quem entra pela porta é legítimo quem entra pulando o muro quem entra por alguma brecha olha o que os rabinos dizem a entrada ilegítima atrai o ladrão aqui fica um clamor a todo mundo que começa a estudar sobre as raízes judaicas da fé todo mundo que começa né descobrir que descobre que tem uma descendência uma ascendência judaica e começa a se preocupar muito em ser aceito quero ser aceito de novo por Israel quero ser reconhecido como judeu quero que todos os judeus me deem honra e me valorizem como judeu e a pessoa fica tão preocupada com isso uma ovelha do aprisco que já está lá dentro ela fica tão preocupada com isso que ela sai do aprisco e quando ela sai do aprisco ela quer voltar para o aprisco só que ela quer voltar para o aprisco passando pela pela fenda da rocha pelo buraco da muralha e não pela porta aí eu quero fazer parte da aliança de Abraão então eu vou me circuncidar não eu quero ser reconhecido como judeu de novo então eu vou me converter ao judaísmo eu vou fazer um curso de conversão vou esconder omitir que eu creio em Yeshua e no final vou ter enganado todos que acreditaram em mim mas vou ter conseguido o que? um papel uma carta dizendo que eu sou judeu meu amigo você está entrando no aprisco por uma entrada ilegítima quem entra por outra porta a não ser a porta do pastor das ovelhas será considerado ilegítimo no aprisco só há um caminho só há um mediador só há uma entrada o Messias é chamado de segundo Moisés ele mesmo diz porque se de fato cresces em Moisés também creriz em mim por quanto ele escreveu a meu respeito se vocês não creem nos seus escritos como vocês vão crer nas minhas palavras você tem que colocar mais em aplicação as palavras de Exu tem que ser mais aplicadas nos dias de hoje escute o que ele disse quem não crê em Moisés não crê nele quem não crê em Moisés não crê no Messias quem não acredita nas palavras de Moisés não acredita nas palavras de Yeshua porque Moisés anuncia Yeshua Moisés escreveu a respeito dele Yeshua é o segundo Moisés aqui está escrito Moshe Rai Moisés vive Moshe Rai Moisés vive aqui está escrito Hakorban o sacrifício e aqui está escrito Ha Mashiach o valor numérico de Ha Mashiach o valor numérico de Hakorban o valor numérico de Moshe Rai é o mesmo Yeshua é o segundo Moisés Yeshua implementa completa finaliza aquilo que Moisés começou através do seu sacrifício através da sua intercessão há um portal há um estabelecimento uma ligação entre o reino dos céus e a terra e o objetivo é o que? é trazer o reino de Deus a nossa realidade trazer o reino de Deus a terra através do seu sacrifício ele traz os céus a terra implantando o reino de Deus na terra olha só comigo acompanha isso aqui João estava preso manda os discípulos perguntarem questionarem Yeshua és tu aquele que estava para vir ou habemos de esperar outro Yeshua respondendo lhes disse vai e anunciem para João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo os cegos veem os colchos andam os leprosos são purificados os sudos ouvem os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho em outras palavras o que ele está dizendo aqui se eu não sou o messias como é que essas coisas podem estar acontecendo essas coisas que você está lendo aqui preste atenção cegos vendo coxos andando leprosos sendo purificados surdos ouvindo mortos ressuscitados não condiz com a natureza da terra essas coisas não acontecem aqui essas coisas refletem uma realidade de um mundo celeste essas coisas acontecem lá não fazem parte da nossa realidade mas o portal de Deus o pastor das ovelhas aquele que tem nas mãos a chave e ele mesmo é a escada ele faz o que ele traz a realidade dos céus à terra aí você cidadão do mundo mas que tem esse machia e o seu Deus habitando dentro de você você habitando aqui atua numa realidade de lá você dá ordem a um espírito que não pertence ao seu mundo e ele te obedece você dá ordem a uma doença você ordena a restauração de uma célula e o organismo te obedece você dá ordem a tempestade e ela cessa você tem revelações de coisas que ainda não aconteceram você tem dons de Deus você discerne as pessoas como os rabinos falam você aprendeu a identificar pelo cheiro sabe o que é isso? identificar pelo cheiro é sondar o coração isso é um dom do filho de Deus sabia? só o filho de Deus consegue anjo nenhum sabe o que você está pensando mas o filho de Deus sabe o que você pensa porque ele é o único que possui os sete espíritos de Deus o homem o número do homem é seis porque o homem só comporta seis espíritos leia Isaías 11 tem lá os sete espíritos mas os sete espíritos é só o Mashiach é só Yeshua e o espírito do temor do Senhor é o espírito que faz com que ele sonde o que? sonde o coração ele sabe o seu pensamento é por isso que os rabinos falam quem foi aquele anjo lá? aquele maior não fala que ele foi o maior mas assim eu conto a história para os meus filhos tinha um daqueles anjos que visitou Abraão no meio do dia um era diferente à frente desse Abraão se prostra e chama ele de Adonai quem é esse anjo que Abraão se prostra e chama de Adonai que cheira que discerne o que Sara estava rindo Sara riu no coração Bequerba ela riu dentro de si Sara ouviu e riu dentro de si e o anjo falou por que Sara riu? quem é esse anjo que lê os pensamentos dos homens? quem foi que estava lá? abençoando Abraão quem foi que lutou com Jacó? e Jacó no final pergunta me fala o seu nome Lishmi eu quero saber o seu nome por que? Jacó queria saber a natureza dele que tipo de anjo é esse? que tipo de função é esse anjo que eu nunca vi algo nada parecido era o anjo que muda a natureza de Jacó que chama o Israel e o abençoa Isaías capítulo 11 diz que o Mashiach não julgará segundo a vista o que que é isso? é uma imagem de Isaac Isaac recebe Jacó a voz é de Jacó mas o cheiro é de Isaú a voz é de Jacó mas as mãos são de Isaú Jacó não era não nasceu primeiro mas Isaac discerniu que o cheiro que a natureza que o coração era o coração do primogênito ele tinha o coração de primogênito por isso seu cheiro foi identificado Isaías 11 Isaías 11 fala ele se deleitará no Senhor essa palavra deleitar é cheiro o Messias sonda o coração dos homens isso é fantástico meu irmão é Deus conosco é Deus conosco é aquele que representa o pai a nós plenamente olha se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus certamente é chegado o reino de Deus sobre vós por isso que o reino de Deus não é só conhecimento o reino de Deus implica em você aplicar vivenciar uma realidade celeste na terra reino de Deus é poder o que que a Shua fala para aqueles estudiosos da Torá vocês erram porque vocês não conhecem o que nem as escrituras nem o poder de Deus conhecimento tem que estar alinhado com poder experiências do mundo dos céus na terra Moisés foi um tipo de mediador mas sua função acabou com sua vida mas olha esse mediador portanto há um só Deus estão me escutando há um só Deus dezenas de vezes essa frase é repetida no novo testamento há um só Deus e um só mediador entre Deus que é só um e os homens quem é quem é homem 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 Yeshua Hamashir homem não ele deixou de ser homem ele nunca deixou de ser homem agora ele é divino ele veio como homem agora ele é divino não lembra de Moisés Ix a Elohim homem de Deus 100% homem 100% Deus não há problema nenhum para judeus que acreditam na Torá acreditarem que Yeshua é 100% Deus e 100% homem não há problema nenhum para qualquer judeu que acredite na Torá de entender que Maria Miriam foi concebida com a ajuda de Deus sem intervenção de homens não Mateus não entende como é que você acha que Isaac foi gerado Sara tinha 90 anos meu irmão Abraão tinha 100 não coloque empecilho para Deus não como é que você acha que Isaac foi gerado os rabinos não falam que Isaac assemelha-se ao Messias até nesse aspecto não há problema para Deus realizar a concepção de uma mulher e ao mesmo tempo que Isaac na minha opinião teve uma espécie de nascimento concepção sobrenatural ele era filho de Hebrão segundo a carne da mesma forma como Yeshua nasceu sem a intervenção de homem ele era filho de José filho de Davi porque a Bíblia diz que o Messias viria da casa de Davi então ele tinha que ser filho de Davi ele tinha que ser filho de José mas o seu nascimento sobrenatural sabe-se lá o material genético dos filhos de Davi o material genético de José esse material foi ou implantado sobrenaturalmente ou reproduzido sobrenaturalmente no ventre de Maria e aquele ser que surge era 100% filho de José e 100% filho de Deus porque ele tinha que ser Paulo fala em Romanos versos 4 e 5 que aos judeus eles são israelitas pertence a eles a adoção a glória o culto a lei as promessas as alianças e deles descende o Cristo segundo a carne o qual é Deus sobre todos nós um só mediador uma só porta um só caminho por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança a fim de que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança recebam a promessa da eterna herança aqueles que tem sido chamados aqueles que estão nesta nova aliança através do sacrifício do Corban desse mediador desse ungido do filho de Deus talvez talvez você tenha ouvido muito sobre ele talvez você já estudou muito sobre ele talvez você foi criado ouvindo as suas histórias mas nunca teve um relacionamento com ele talvez você sabe tudo dele sobre ele mas vive distante dele muitos que estão me ouvindo aqui nunca fizeram uma tefilá nunca fizeram uma oração convidando esse mediador para fazer parte da sua vida convidando esse mediador para trazer o reino de Deus à terra através da sua vida isso não é missão minha só não isso é sua missão você tem que ser um representante de Deus na terra você tem que ter esse mediador habitando dentro de você ele é o único caminho Yeshua é a única porta não há outra entrada no reino de Deus sem ser através de Yeshua Amashia filho de Davi filho de Abraão então eu quero orar agora com você se você puder ficar de pé eu quero abençoar a sua vida e você que nunca fez uma oração como essa direcionando ao filho de Deus o seu clamor passa agora não há nada nada mais judaico do que aplicar a Torá nas nossas vidas nos dias de Israel o povo clamava a Moisés que clamava a Deus Moisés já não está aqui entre nós mas Yeshua está e ele recebe o seu clamor ele intercede por você ele busca amando do eterno adoradores verdadeiros do pai e quem convida e abre o seu coração para ele ele entra ainda chama o pai com ele e ambos fazem morada dentro de você você passa a ser um Mishkan você passa a ser um tabernáculo de Deus Avinu Shebashamayim nosso pai celestial eterno nós te agradecemos pela escada pelo justo cujas lágrimas conectam céus e terra nós te agradecemos pelo ungido cujo clamor cuja intercessão traz a nós a realidade dos céus obrigado Senhor ó Deus aquele que nunca orou aquele que nunca convidou a esse ungido a esse Shaddai para entrar no seu coração que possa fazê-lo agora que possa abrir sua boca agora e dizer Yeshua Ben David Ben Avraham Yeshua filho de Davi Yeshua filho de Abraão entre no meu coração traga o perdão de Deus sobre mim limpa a minha vida muda o meu destino recoloca-me no caminho de Deus perdoa as minhas dívidas apaga as minhas transgressões com teu sacrifício nós te agradecemos ó Deus por esta vinha por este renovo por essa nova aliança perpetuada e feita e legitimada pelo teu filho pelo teu ungido nós queremos que o seu sacrifício a sua intercessão o seu clamor é o que fazem os anjos levarem a Deus levarem a ti eterno o nosso clamor e trazerem dos céus a tua resposta anjos levam petições anjos trazem respostas e eles caminham na intercessão do teu justo revela-nos a cada dia ó Deus o teu Emmanuel o teu ungido o santo o pai da eternidade o príncipe da paz aquele que Jeremias vê e declara Adonai Senhor nossa justiça a raiz de Jessé nós honramos a ele em nosso meio nós entronizamos o seu nome e nós declaramos que ao nome de Yeshua Amashir todo joelho se dobrará toda língua confessará que Yeshua Hu Ha Adon Yeshua ele é o Senhor de toda criação porque assim lhe foi dado pelo eterno criador dos céus e da terra assenta-te à minha direita obrigado Senhor é a nossa oração em nome de Yeshua Amém Amém e Amém graças a Deus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto